E aí, pessoal, beleza? RimaSolo HD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio pelo cara e tamo junto, é nóis. Falou! Três, dois, um, de guerra! Vamos fazer a vida igual. É uma coisa final. Um, dois, dois, um, desculpa, tá aqui. Vamos, 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 vamos. Já nos é pés de ajuda, se é bailar aqui a favela, é o primeiro tempo. Música 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 Música